O que é a Petrobras? A Petrobras teve lucro, dessa vez, entre os meses de abril e junho. O lucro de 370 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, na verdade, representa uma queda de 30% se comparado com o mesmo período do ano passado. E se a gente fizer uma análise dos seis primeiros meses desse ano, a Petrobras atinge um prejuízo de quase 900 milhões de reais. A diretoria analisou essa pequena melhora no segundo trimestre e disse o seguinte, que os fatores determinantes foram a um aumento da produção, uma diminuição do produto que é trazido ao Brasil, até porque o consumo aqui também caiu bastante, e o aumento do que é exportado, que é mandado para fora do país. A pequena valorização do real nos últimos meses e também um aumento do preço do barril de petróleo, contribuíram para a diminuição do endividamento da Petrobras. E esse é o grande objetivo por aqui, é apostar no desinvestimento, ou seja, a regra por aqui é investir menos, gastar menos para manter a dívida sob controle. Dívida essa que hoje já chega a cerca de 400 bilhões de reais. Estamos de volta e com uma notícia boa sobre a nossa economia, gente. Em fevereiro, pela primeira vez em quase dois anos, o Brasil contratou mais do que demitiu. As admissões superaram as demissões em pouco mais de 35 mil vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E mesmo com os números positivos, os especialistas dizem que ainda é cedo para afirmar que isso é de fato uma tendência. O setor de serviços foi o que mais empregou em fevereiro. Há seis meses não eram criados postos de trabalho formais nessa área da economia. As contratações nas instituições de ensino foram as que mais contribuíram para que esse número fosse positivo. No começo do ano letivo, em fevereiro, me parece que é razoável esse aumento dos postos de trabalho nessa área. Mas pode ser sazonal ainda. É muito cedo para a gente comemorar. Os outros setores que mais contrataram foram a administração pública, a agricultura e a indústria. Neste último, os empregos cresceram na produção de calçados e de roupas. Das cinco regiões do país, três tiveram aumento de vagas. Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo foi o estado que mais criou empregos em fevereiro, seguido de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. A gente está no começo do processo de estabilização. O desemprego vai, provavelmente, aumentar ainda um pouco, mas em níveis menores do que estava aumentando. Enfim, já desacelerou e vai desacelerar mais. Melhora, de fato, a gente vai ver no final do ano.